Música Lucas capítulo 4 Evangelho de Jesus Escrito por Lucas Capítulo 4 Não costumo, não gosto de repetir mensagem Não sei quando Deus me incomoda muito De manhã Deus deu uma palavra Para me identificar o que tem a minha vida Eu sei que vai identificar a tua também Eu quero compartilhar com você agora à noite Esta mensagem, esta palavra Para que o Espírito Santo abra os teus olhos Para que você possa receber O teu milagre E a tua vitória em nome de Jesus Lucas 4,16 Diz assim a palavra do nosso Deus Indo para Nazaré Onde fora criado E tronçado na sinagoga Segundo seu costume Ele levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías E ali no livro achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me a proclamar libertação aos cativos Restauração da vida aos cegos Para pôr em liberdade E a precoar o ano aceitado do Senhor Tendo fechado o livro Devolviu ao nosso estente E sentou-se E todos na sinagoga Tinham os olhos Ficam nele Então passou Jesus a dizer Hoje se cumpriu A escritura Que é capaz De ouvir Fala conosco o Senhor Fala conosco o Espírito Santo Tu és totalmente amado Desejado Adorado Tu és Bem-vindo A este lugar Que o Senhor não encontre o lugar Em nossos corações Que haja quebrantamento Em cada um de nós Senhor Que toda a dureza Que o nosso coração Caia por terra Eu estou lutando certa Eu estou ativando o inferno Desfeita Amado Quebrado E que como incredulidade Seja repreendido Expulsa desse lugar No nome de Jesus Que a tua igreja Seja atenta A tua voz Que os corações Sejam quebrantados Cedendo-os Pela tua palavra Para se alimentarem dela Certificarem nela E receberem A vitória Que tanto esperam Eu oro Em nome de Jesus Amado Amado Lucas é o único autor De um livro sagrado Na Bíblia Que não é judeu Imagina isso Numa cultura Onde Eles são bem fechados Numa cultura Onde Eles são bem detalhistas E quem não é judeu Para eles É ímpio Não é alguém Que eles realmente Acreditam muito Porque Eles são diferentes De nós Mas Lucas Ele alcança Uma visão A qual Aprende andando Com o Paulo É o monstro De Paulo Uma visão Da graça Uma visão De um Jesus Que ama De um Jesus Que perdoa De um Jesus Que salva De um Jesus Que se importa Com as pessoas Lucas tem uma visão Diferenciada A respeito De Jesus Sabe Irmãos E aqui Ele enxerga Jesus De uma maneira Que nós Devemos enxergar E ele coloca detalhes No seu livro Que Em outros não há Por ser ele um gentil Ele põe detalhes Que o judeu Não se prende Porque Para o judeu O que importa Para ele É a genealogia É o histórico Para o judeu Mais religioso Ele está interessado Em um livro Mais histórico Mais genealógico Mas nós Que somos da graça Nós não estamos Interessados Não em conhecer A religiosidade De uma igreja Mas nós estamos Interessados Em conhecer O amor De Deus Nessa igreja Você está me entendendo? Muitas vezes A sua vida não muda Porque você Vem aqui atrás De uma religião E a religião Não pode mudar A tua vida Mas quando você Entrar por essas portas Atrás de um Deus Que te ama De um Deus Que te salva De um Deus Que te transforma Então tu conhecerás Esse amor e poder Que só Jesus tem Para mudar a nossa vida E aqui está um homem Que entra no meio De um ciclo fechado E consegue romper Uma barreira De religiosidade E ser usada por Deus E mostrar Que Deus Usa quem quer Levanta quem quer E atua Na vida de quem Ele escolhe Tem escolha de Deus Nesse lugar Nessa noite? Então Não fiquem preso E as pessoas Acham e pensam Quando nós ficamos ali Chegamos ao lado das pessoas E ficamos em intimidade Porque ela tem De prova De faculdade Ela é isso Ela é aqui Ela é doutorada Não ser queimado Irmão Não Abaixa tua cabeça Ao entrar em qualquer lugar Porque você pode Não ter De prova de homens Mas você tem O Espírito Santo De Deus Você é filho Do Deus Todo-Poderoso Não Abaixa tua cabeça Não se sinta melhor Do que ninguém Porque quem é A vida em você É o próprio Deus Não se deixe Intimilar Com a circunstância Da vida Não se deixe Abater pelas lutas Que se levantam Sobre nós Mas nós vamos Aprender essa noite Como enxergar Jesus Da maneira correta Nós não enxergamos A igreja de Jesus Como deveríamos Mas nós vamos Aprender essa noite As diferenças E as consequências Da maneira Que nós olhamos Jesus Diz assim No texto Indo para Nazaré Jesus estava indo Para Nazaré De onde ele veio? Se você for ver No capítulo 4 1 Diante O Espírito Santo Impulsora Jesus Daí para o deserto Para ser tentado E lá no deserto Em 40 dias de juração Ele é tentado E pela palavra Ele vence o diabo E ali Depois de ser Aprovado De vencer Os anjos Vem e servem Então ele sai Pedida Bíblia Indo para Nazaré Jesus depois De alcançar O seu alvo De alcançar ali O poder O São do Espírito Santo Ele volta Para Nazaré Ele não nasce em Nazaré Nasce em Belém Mas ele é criado em Nazaré Porque é a família Dos seus pais E ali Para que se cumpra Essas escrituras Ele será chamado De Nazareno Então ele vai Para Nazaré Aonde ele é criado E lá em Nazaré Tem uma igreja Uma sinagoga Aonde Jesus Cresceu Naquela igreja Ele congregou Naquela igreja Ele adorou A Deus naquele lugar Todo mundo conhece ele lá O pastor da igreja Conhece ele Os diáconos conhecem ele Os líderes conhecem Jesus E ali Amados Ele fica 40 dias No deserto Às vezes Ninguém pode Me ter dado conta De que ele tinha Subido do culto Às vezes Fica chateado Porque as coisas acontecem Você sume Ninguém te liga Às vezes Nós entramos no deserto E é só Deus Pode nos ligar no deserto Não fique chateado Com homens Não fique chateado Com mulheres Porque nada foge do controle Daquele que punha da tua vida Se ninguém te mostrou Se ninguém te ligou Se ninguém foi atrás de você É porque Deus fechou as portas É porque ele quer tratar com você Levanta a mão da glória a Deus E para te incomodar Porque o Senhor te ama E tem problema na tua vida 40 dias no deserto Ninguém dá falta de Jesus Mas ele volta E agora ele volta diferente Porque ele foi agora Quarenta dias de oração Ele vence o diabo Ele vence a carne Ele vence seus desejos Agora ele se entrega realmente a Deus O Espírito de Deus O enche de poder E de autoridade O enche Para fazer a diferença E ele vai pregar O que ele está criando Indo para Azaré Desaparado Onde fora criado Entrou num sábado Na cenagoga Sabe irmão Lucas aqui Começa a relatar detalhes Para mim Que são importantes Porque Desafio aqui Num sábado Ele entrou na cenagoga Porque sábado É dia de culto Sábado é dia de adorar a Deus Então ele entra num sábado Na igreja Porque é o dia de adorar o Senhor Ah Ele entra para as portas Só que naquele dia Ele não é mais o mesmo Naquele dia Algo diferente Tem na vida de Jesus Porque agora Ele é cheio Do Espírito Santo Ele é ungido Do Espírito Santo Para começar o seu ministério É o idade Que era na cenagoga Naquela igreja Todo sábado Era lido O para-chá Onde é o texto Que eles leem Na semana É um texto Algo eles compartilham Toda semana E toda semana É trocado aquele texto E só o pastor da igreja Pode trazer aquela mensagem Porque é a mensagem principal Mas entre essa mensagem principal E os cantos Tinha um texto Que era um texto Que qualquer um poderia ler De acordo com que o pastor escolhesse Era chamado de Raptará Um assistente ia Lá no meio dos livros Dos roubos Dos pergaminhos Pegava o texto Fechado Trazia Dava na mão do Rabino Eu estou trazendo Para a nossa linguagem O pastor E o pastor chama alguém E naquele dia O pastor está lá Todo sábado Aqui lê Essa passagem Mas naquele dia Ele vê Jesus Entrando para a porta da igreja Um louvor maravilhoso Que nem hoje Um louvor gostoso E Jesus entra Para as portas E fala Jesus está diferente hoje Há algo diferente De Jesus hoje Ele fala Jesus Filho de José Lê a mensagem de hoje Lê o Raptará de hoje Que significa Intermediário Lê o texto Intermediário de hoje Depois eu vou dar A mensagem principal Mas fala você A mensagem intermediária Jesus levanta Vai para a frente Pega na mão do assistente Pega a mim Abre o rolo Desenrola o rolo E Jesus começa a ler Versículo 18 O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que Ele me ungiu Jesus foi para o deserto Para ser ungido pelo Espírito Santo Para um propósito Para quem gostou? Para evangelizar os pobres Para programar libertação Aos cativos Restauração da vista aos cegos E pôr em liberdade Oprimidos E apregoar o ano Aceitável Do Senhor Tem muito crente Que quer ser ungido Cheio de poder de unção Para quem? Para profetizar Para aparecer Para ser o show da igreja Mas Deus não dá unção Para quem quer se aparecer A unção de Deus É para fazer a diferença No mundo É para pregar em muitos É para ir orar É para ir nos hospitais É para ir nas ruas Deus só dá unção Para quem quer trabalhar Deus não dá unção Para quem quer aparecer Jesus está aqui lendo o texto Amados E Ele está lendo Todo esse texto E ali Amados Todo mundo começa a olhar E Jesus Vem então No versículo 21 Jesus passou a dizer Hoje Se cumpriu A escritura Que vocês acabam De ouvir Todo mundo olha Para ele O cara é louco Ele está querendo dizer Que ele é o Messias Nós sabemos quem você é Você é o filho de José Mas ele estava tudo Dentro da igreja Enquanto Jesus estava Vindo do deserto Onde ele foi ungido Pelo Espírito Santo Ninguém viu Muitas vezes você entra Na igreja de Sais Anos dentro da igreja E ninguém dá nada Com você Mas de repente Um dia Você decide jejuar Um dia Você decide buscar mais Um dia Você decide buscar o Senhor Na madrugada E naquele dia O Senhor vem com uma unção Lava na sua vida Então você entra na igreja diferente E as pessoas vão olhar você E falar Você Não, você não É, é você mesmo É você que Deus quer usar É você que Deus quer levantar Basta você O procurado E buscá-lo Porque ele tem um sol Para a tua vida Às vezes nós não temos Falando para nós mesmos Mas Deus usa quem quer Deus quer levantar você Deus quer levantar você Mas você está perdendo tempo Perdendo tempo E o Senhor É aquilo que você quer E não o que Ele quer No dia que você se colocar Nas mãos desse Deus Ele vai derramar uma unção Tala na tua vida E esta unção Fará a diferença Na sua vida Muitos aqui hoje Vão ter um encontro especial Com o Senhor Receber uma unção nova Do Senhor E a sua vida Não vai ser mais a mesma Porque essa unção De levará a conquistar O que você nunca Conquistaria sem ela E aqui amados O rapido Começa a olhar Todo mundo olhando Fala Meu Você não é Nós sabemos quem você é Você é o filho de José Sabe o irmão As pessoas Perdem a herança Por não entender A maneira que Deus trabalha Nesta noite Eu quero falar para você Sobre o Jesus Que nós não enxergamos Amém? Amém Hoje Se cumpriu As escrituras Que é capaz de ler Hoje Vai se cumprir Muita promessa De Deus Na sua vida Que ele disse um dia Que ainda não se cumpriu Vai começar a se cumprir A partir de hoje As promessas De Deus Sobre a sua vida E é para quem crer Então levanta Tua mãe Receba Em nome de Jesus Porque vai se cumprir As escrituras E o Senhor diz Sobre a sua vida Aleluia Sabe o irmão Disseram a respeito dele Ele veio para os seus Mas os seus não reconheceram O Jesus Que nós não enxergamos Quero dar três exemplos Apenas para você Do Jesus Que nós não enxergamos Primeiro exemplo O cego batimeu Lucas Capítulo 18 Abre comigo Lucas 18 38 Primeiro exemplo Que eu quero usar O cego batimeu Lucas 18 38 Então ele clamou Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Sabe o que é bom Um cego Enquanto uma multidão Via um mestre Via um profeta Aquele cego Via Jesus O filho de Davi Quer dizer A promessa de Deus Cumprida Na terra Você precisa enxergar Não profeta Não mestre Você precisa começar A enxergar Como igreja A promessa de Deus Cumprida Na sua vida A promessa De Deus Cumprida Na sua vida Em nome de Jesus 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 Filho de Davi Aí as pessoas falam Meu Tu não sabe o que tu está falando Eu cego Cara a boca Toda mão na estrela Ceguinho Fica quieto Cara a boca E ele gritava mais alto Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Uma multidão inteira Não conseguiu abafar A voz de um cego Porque um cego Tinha mais visão Do que toda uma multidão Muitas vezes estamos aqui No meio de uma multidão Dentro da igreja E não conseguimos enxergar Jesus A palavra de Deus É bem clara E Jesus Quem promete Você crê em Jesus Amém Crê que ele é fiel Amém Ele diz assim pra mim Eu não sei se você aceita Que é pra você Pra mim eu aceito Aonde houver Dois ou três Reunidos em meu nome Eu ali estarei No meio de você Você crê nisso Um, dois, três, quatro Não tem mais do que o suficiente Ele já está nesse lugar Ele já está nesse lugar Agora o tempo você enxerga Ele Uma multidão enxergava o profeta Uma multidão enxergava o mestre Mas um cego Enxergava a promessa de Deus Cumprida na terra O Messias O que a menina O que a menina Ele viu Aquele que estava profetizado Lá em Isaías Onde nós lemos Traia visão Aos cegos Então ele falou Se esse é o Messias Ele vai trazer visão Para mim Porque eu sou um cego É pra mim que ele veio É pra mim que ele veio Você pode dizer isso Nessa noite Que Deus veio por mim Ele veio pra me abençoar Ele veio pra me dar a minha história Valeu Eu digo isso Ele veio Ele veio Porque ele me ama Tranquilo da coisa é Servir ao Deus do meu Segundo exemplo Eu quero usar Lucas 7 Volta comigo Peguei mais de Lucas Pra facilitar pra você Lucas capítulo 7 Lucas 7 37 Eis como a mulher da cidade Pecadora Sabendo que ele estava A mesa da casa do faleceu Levou um barco Darabasta com o guento E estando por detrás Dos seus pés Chorando Regava-lhe com suas lágrimas E enxugava-lhe com seus próprios cabelos E beijava-lhe os pés E ungia-lhe com o guento Olha aqui amados Jesus está ali Um homem amados Chama Jesus Um dos faleceros Pra jantar com ele Na sua casa E ali amados Toda vez que um faleceu Chamava algum mestre Na sua casa Eles faziam uma cena Um culto do lar E depois Eles jantavam juntos E estavam aqueles homens Sentando na mesa Porque a mulher não podia Sentar na mesa Estavam todos aqueles homens Sentando na mesa Jesus sentado de um lado O dono da casa do outro E ali os discípulos Envolvam aquela mesa Toda formada Pronta Todo mundo adorou Serviram Glorificando a Deus O culto estava Alvando ali Mas Jesus está carado Naquele culto E tudo está acontecendo De repente Dentro de uma mulher Ela não poderia entrar E aquela mulher Ela entra naquele lugar E quando ela entra Naquele lugar Ela vai direto Aos pés do Senhor E ela começa a chorar E beijar os pés dele E secar os seus pés E os seus próprios cabelos E aquele homem Que está na outra ponta Aquele faleceu religioso Ele começa a pensar Na sua mente Se esse homem Fora realmente um profeta Ele saberia Que essa mulher É uma pecadora Olha como aquele homem Enxergava Jesus O próprio Deus Viva Na casa dele E ele não conseguia Entender isso Sabe meu irmão Quantas vezes Jesus Quer fazer coisas Beleza na sabedoria Mas nós não conseguimos Enxergar Que ele é na nossa vida Não conseguimos Reconhecer O que ele é Nas nossas vidas Aqui é básico Ela enxerga Jesus como um rei E se eu te explicar Por quê Porque quando se encontrava Um sacerdote Na rua Judeu Ia lá e beijava Sua face Reverência E respeito Mas quando se encontrava Um profeta Pegava-se na mão Do profeta Para receber a bênção E Beijava-se A mão do profeta Mas o rei Não O rei Se beijava Os pés Estou a seu serviço Se curvava Se prostrava Totalmente Para beijar Os pés No rei Aquela mulher Ela não olha Jesus Como aqueles homens Estão olhando Nem os seus Pratos discípulos Olhavam para Jesus Como aquela mulher Olhava Aquela mulher Vai direto Os seus pés Porque ela reconhece Que quem está Aqui no lugar Não é alguém qualquer Mas é o rei dos seis E os senhores E os senhores Aleluia Quem aqui reconhece Jesus Como o rei dos seis E os senhores E os senhores Você pode dar uma mulher A Deus Ai Você pode dar uma mulher Você pode glorificar A esse rei Aquela mulher Reparece Terceiro exemplo E o melhor deles Porque Dessa mulher Jesus Faz as três etapas Até fazer Chegar que ele é E é muito lindo Esse texto Como Jesus Mostra quando vier Quem que ele é E ele mesmo Se revela a ela João capítulo 4 João capítulo 4 A mulher Samaritana Vamos explicar melhor Para você entender melhor De que a maneira Como você vê Jesus Decide como você vive Dentro da igreja A maneira como você Enxerga Jesus Decide a vida Que você tem lá fora Evangelho de João Diz Jesus Escrito por João Perdoe-me Versículo 9 Então me disse A mulher samaritana Como sendo tu judeu Queres beber a mim Que sou uma mulher samaritana Jesus Comece lá Para aquela mulher Ela fala Como tu ser um judeu Ela enxerga Jesus Como judeu Olha para ele Para os discípulos lá Servindo ele Andando com ele Ela deve imaginar Esse deve ser um mestre Um judeu E mestre Quem tem os seus seguidores É que ser um pastor Primeira visão Que ela tem É um mestre Um judeu Sabe bom Quando nós nos convertemos A etapa é o contrário Quando nós nos convertemos Nós enxergamos O reino cês O tempo vai passando Nós enxergamos Apenas o profeta E o tempo vai passando A minha conta Ele fica apenas o mestre Ao invés de ser o contrário Nos convertemos Queremos nele Sabe qualquer coisa Milagre acontece São os cheiros Deus nos usa Ganhamos filhas Para Jesus O tempo vai passando Ele se torna apenas o profeta A gente já não faz muita coisa Não ganha muita gente E aí vai frustriando Até o ponto Ele se torna apenas o mestre Um judeu E a gente vai viver Vai roubando Porque agora Eu sou um religioso Mas há um tipo Essa mulher é diferente Ela enxerga Ele apenas como um judeu Então o escritório Jesus diz Se conheceras O dom de Deus E quem é O que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Jesus falava Mestre Você conhecesse Quem é Que ele está falando Contigo Você ia me pedir água E eu ia te dar Água viva Você nunca mais Ia ter sede Porque a água Que eu vou te dar Vai se jorrar Para a vida eterna Até aquela mulher Então ela fala Opa Tudo quer nessa água Senhor Não é o mestre Qualquer Esse homem Ele vai dar água viva Alguma coisa Especial Aí Jesus Então está mexendo Com ela Para trazer ela Para dentro Da realidade Para trazer ela Para dentro De uma revelação Espiritual Jesus fala Para ela Para lá E chama teu marido Ela fala Senhor Para o teu marido E Jesus Então meu irmão No versículo 19 No 18 Porque se o marido Não tivesse E esse que agora Não tem Não é teu marido Isso você disse Com verdade Jesus fala Para ela Então no 19 Ela fala Senhor Vejo Que tu és O profeta Jesus Vem para dentro Vem para dentro De uma revelação Que só eu posso Dar Para quem eu quero E agora Ela começa A ver Jesus Como profeta A visão dela Amplia Vejo Que tu és O profeta Mas Jesus Fala A mulher Que ela está Na metade Do caminho Eu vou te revelar Realmente Quem eu sou Nesta noite Jesus Quer revelar Para a igreja Deus Quem realmente Ele é Na tua vida Então Jesus Vai dizendo Nossos pais Diz ela Adoravam Nesse monte Vós Entretanto Dizem que Jerusalém É o lugar Que você deve adorar Então Diz a mulher Diz Jesus Mulher Vós me crer Que a hora vem Quando nem Nesse monte Nesse monte Nesse Jerusalém Adorarei o pai Vós Adoram Quem não conhece Nós adoramos Quem conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Porém Vem a hora E esta hora Já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o pai Em espírito E em verdade Porque somente Que o pai procura Para serem Seus adoradores Deus é espírito E pode Que os seus adoradores Adoram espírito Em verdade Então aquela mulher Diante daquilo que Jesus Está revelando a ela E Jesus Está falando Para ela Ela fica em dúvida Ele é um mestre Profeta Esse cara Tem algo a mais Esse homem Tem algo a mais Então Ela Diz Eu sei Responde a mulher Que há de vir O Messias Chamado Cristo E quando Ele vier Nos anunciará Todas as coisas Versículo 26 Diz-se de Jesus Eu Eu O sou Eu Vá Contigo Jesus Revelando para a mulher Que ele é muito mais Do que um mestre Muito mais Do que um profeta Ele é o Cristo O salvador O Senhor O rei O eterno O poderoso Aleluia De aquela mulher Fica admirada Nesse exato momento Chega os discípulos Vai ser 27 Se admira Ele está falando com a mulher Todavia ninguém Pergunta nada Quando A mulher Ao ouvir isso Deixou o seu canto E correu para a cidade Deixou o canto Correr para a cidade Chegou lá Tinha um monte de gente E a cidade falou Ó Meu Vamos ali No poço de Jacó Vamos lá no poço Aí ele manda a hora Ele busca água Mas tem um homem lá Aquele homem é diferente Ele anunciou tudo O que se passou Na minha vida Não é Por abertura Este O Cristo O Messias Aqueles homens Daquela cidade Quando eu vou Para lá Para a vida do poço Chega lá Ouve Jesus Jesus se revela a eles E eles falam Fica conosco Jesus entra na cidade Fica com os dias Daquela cidade E muitos daquela cidade Creram no Messias De que maneira Você enxerga Jesus? Como você vê Jesus Determina como você serve Sua vida É o resultado De uma visão específica E direcionada Se você tem uma visão Pequena da vida Só pode alcançar Coisas pequenas Na vida Quem é Jesus Para você? Marcos capítulo 5 Muito demoniado Kadareno Geraseno Sei lá como dar a tua tradução Marcos 5 7 Jesus sempre é um demoniado Mas antes de que ele lembrar Corre aos pés de Jesus Se toma e adora Versículo 6 E quando viu Jesus Algo longe Correu e o adorou Você pode falar É um homem ou uma mulher Não, é um demoniado É uma legião do demoniado Porque uma legião do demoni Ele conhece quem é Jesus E muitas vezes a igreja do próprio Jesus Não vai conhecer Versículo 7 E clamando com grande voz Dizem, quem tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Para você Mateus 16 Volta mais um Mateus 16 Eu vou começar a pregar agora Posso ouvir o glória? Glória a Deus Querem que eu pare Diga aleluia Não fiz barulho, perdoe Não escutei Querem que eu pare Diga aleluia Não? Então tá bom Tenho mais 10 minutos para pregar Porque não adianta ficar se prolongando Objetividade Porque nós queremos orar Para a sua vida hoje Mateus 16 13 Indo Jesus para os lados Cesaréia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Tem discípulos de Jesus Nesse lugar? Amém Quem é discípulo aqui? Amém Jesus está perguntando para você Nessa noite Quem disse o povo ser o filho do homem? Se as pessoas perguntavam para você Quem é Jesus? O que você respondeu? E eles responderam 14 Uns de João Batista Outros Elias Outros Jeremias Outros profetas Mas Jesus falou de novo E vós? Quem dizem que eu sou? Jesus está perguntando Para a sua igreja Nessa noite E vós? E você que está vendo aí no YouTube Quem dizem que eu sou? Muitos falam tanta coisa Mas falar é uma E viver o que fala é outra E aqui está a diferença De uma igreja viva De uma igreja morta Tem faltado poder No meio da igreja Porque a igreja não entende Ele não sabe Quem é o Deus Que ela serve O Deus que tem poder No céu Na terra E debaixo da terra E que não tem demônio Não tem inferno Não tem região Que possa impedir Ou parar O céu a si Porque a igreja não conhece O Deus que serve Porque eu tenho que reconhecer Quem é Jesus Que até os demônios Se prostam E o anônio A igreja vai marchar E vai avançar Na face dessa terra E vai ter milagre E vai ter conquistas E vai ter poder E vai para a mão E entender E vai ter muda E vai ter muda Aplausos E vai ter muda Vou adiverem Que eu sou Pedro O corpo cego Pedro Não vai dar Pedro Não vai dar Aplausos Pedro O nosso pernão é calado Não vai juntar Não responde rapidamente Não terá nada a ver com o nosso pernão O nosso pernão é calminho Não pode vir um pudim Que nem eu Então Respondeu P Tu és o Cristo O filho Do Deus Vivo Tu és O Cristo Tu és O Messias Tu és a promessa de Deus Que está se revelando Diante dos meus olhos Tu és o Salvador do mundo Tu és o Rei dos seres Tu és aquele que reina Tu és aquele que é eterno Tu és aquele que estava na fundação do mundo Lhe contigo Todas as coisas Vamos criar Então Jesus fala Bem-aventurado és tu Simão Bajonas Porque não foi cara e nem sei que te revelaram Mas o meu Pai que está nos céus Nesta noite Nesta noite Precisamos ter uma revelação De quem é Jesus na nossa vida Mas como essa palavra foi mesmo Não Ela só será tensa O dia que você colocar a entrada da sua vida Agora ela foi gostosa de se ouvir Para muitos Que coisa maravilhosa Que palavra Tremenda nessa palavra Mas estou dando Ela vai ser tremenda A partir do momento Quando a luta se levantar Na tua vida O Coria se levantar E gritar E o invate E aí O Coria Muitas vezes é teu marido É a tua esposa É a tuas finanças É a tua saúde O Senhor é a minha fala Você pode parecer grande E via valente E bravo Mas eu sei Que o meu Redentor vive Eu sei quem é Jesus Ele não é o profeta pra mim Ele não é o mestre pra mim Ele é muito mais do que isso Ele é o rei dos seus Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que sabe Ele é o Deus que liberta Ele é o Deus que liberta Ele é aquele que é o Espírito de Deus Ele é o Espírito de Deus E Ele vai me dar a vitória Ele é o Senhor dos senhores Peça os teus olhos por um momento Como se vê Jesus? Muitos em Jesus Não é cruzificado, sangrando Passou Ele já foi Já morreu Mas Ele ressuscitou Vamos ficar em pé mais Passou Jesus ressuscitou Tragada foi a morte A tua vitória Porque Jesus ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu o inferno Ele venceu Ele venceu E Ele continua vencendo Porque Ele é rei Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos O que Jesus está vendo agora? Tem gente que consegue sofrer Tem gente que consegue sofrer Cristo Os caras prenderam com aquela criança No quadro, numa foto Aquela cara triste e sofredora Ele passou O tempo de sofrer passou Agora Ele não sofre mais O sofrimento não tem poder contra Ele A dor não tem mais poder contra Ele Nem a morte tem mais poder sobre Ele Porque Ele é eterno Ele é soberano Ele é o presente Ele é o impotente Ele é o iniciante Ele é o Senhor O Senhor Nós cantamos aqui Ele é o alvo E o homem é o princípio e o fim Ele é Ele é Ele é E Ele tem todo o poder nas suas mãos Você consegue imaginar o Deus assim? Que uma só palavra dEle Tem poder para mandar uma dor Aleluia Então para de levar os teus problemas Mostra os teus problemas Se você é grande Grande é só um Jesus Só um Jesus Você pode Crer nisso Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia Queria ser nossos pastores Os líderes que chegaram mais cedo para orar Vem à frente Oh Deus De orar Não vou jogar o aluno Porque eles não vão conseguir fazer o aluno soar Chama o aluno Você não consegue orar aqui Suavidade Suavidade Para ir chorar Você que percebeu de uma grande vitória Um grande milagre O Jesus O Jesus Ressurreto João Quando foi arrebatado na glória Ele viu o cordeiro O cordeiro Daqui a pouco ele olhou para o livro Quando ele olhou de volta Não tinha mais cordeiro Cadê o cordeiro? O cordeiro sumiu Porque o cordeiro já fez o papel dele Agora ele viu um leão Por quê? Porque agora ele viu o rei Dos reis Ele viu o leão Aquele que tem Poder Glória a Deus Você que te deu uma risco Nossa, essa dor Que você tem esse rei Esse Deus poderoso Vem à frente Nós queremos orar por você Nós queremos ungir você Nós queremos ministrar você Eu quero aproveitar Eu passo à frente Eu passo à frente Eu passo à frente Soberano, soberano, cheio A mão são poderosas nesse lugar A mão são poderosas nesse lugar Os intercessores Vem nos ajudar a orar Põe a olho na mão Põe a olho na mão Vamos orar Pode pôr as mãos Deixa Deus usar Deixa Deus usar Deixa Deus usar Deus Vem A galera Orta Cheia da voz Espírito Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo A CIDADE NO BRASIL 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 A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória Pra sempre e amém, com todas as riquezas O saber, o amor de sempre e o amor de Deus Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas, o saber, o amor de sempre O Senhor disse, vou pra que me colinem Mas teus olhos, pra que vejam O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Olha nós, nós estamos vendo Jesus como Ele é Quando a luta vem, a diversidade levanta Nós olhamos da maneira natural Não da maneira espiritual Mas essa noite o Senhor quer derravar o morrinho deles nos nossos olhos A gente vê que Jesus foi com Ele é Aleluia Porque Ele não é mais aquele coitado, sofredor, humilhado, não Ele já foi exaltado E a Ele foi dado o nome que é sobre todo o mundo E diante Dele todo o joelho vai se dobrar E pela língua de confessar Que Jesus Cristo vai ser Aleluia Esse Cristo que é poderoso A morte A morte não pode morrer A morte não pode morrer Nada pode Nada pode A morte não pode morrer Não pode morrer Que você receba Que você receba Que Jesus Te acompanhe Para toda a eternidade Para toda a eternidade seja repreendida Que você receba Que Deus te abençoe Obrigado por esse mundo Desperte o povo em paz Em nome de Jesus Amém Cumprimento Temor da paz Do Senhor Jesus Domingo Não teremos escola Límpia do Unical Que é do Batista Então Domingo Seis horas E a história aberta Domingo